O número regimental declara aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Mulheres da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito à deputada e ao deputado que registrem a sua presença nos postos de habilitação. Não, por registrar a presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passo a emitir o meu parecer de visita técnica desta comissão ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento de comissão número 11902, barra 2018, da deputada Marília Campos, a Comissão Extraordinária de Mulheres visitou, em 23 de 8 de 2018, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para verificar a possibilidade de criação de um juizado de violência doméstica em contagem. Participou da visita a deputada Marília Campos, acompanhada de Nelson Messias de Moraes, desembargador presidente de UTRJ, Luiz Carlos Rezende e Santos, juiz auxiliar da presidência, Alice de Souza Bichal, desembargadora da Coordenadoria da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça, Cláudio Franco, presidente da Comissão da Mulher, advogada da UAB, Cláudia Franco, presidente da Comissão da Mulher, advogada da UAB, Rita de Cássia Marques Diniz, vice-presidente da UAB, subsessão contagem, Hermelinda de Fátima Ireno de Melo, superintendente do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania das Mulheres das Gerais, Geralda Aparecida Nogueira, superintendente de Políticas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Contagem, Ana Cláudia Braga Areias Pinheiro Pinto, defensora pública, titular do núcleo especializado na defesa da mulher em situação de violência da Defensoria Pública de Minas Gerais, além de representantes da Comissão da Mulher Advogada da UAB, subsessão contagem. A deputada e demais visitantes foram recepcionados pelo desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do TJ, Luiz Carlos Rezende Santos, juiz auxiliar da presidente, e Alice de Souza Bichal, desembargadora da Coordenadoria da Mulher da Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMG. A deputada Marília Campos falou da preocupação com os altos índices de violência no Estado, mas especialmente no município de Contagem, que se destaca por apresentar elevado número de feminicídios no Estado. Expôs os dados do BN 2015-2016, em que foram registrados 8 mil casos de feminicídio em BH e, no mesmo período, 6 mil casos em Contagem. Ponderou que, considerando o número de habitantes da capital, é cerca de cinco vezes maior, onde é uma informação bastante preocupante. Afirmou que a Comissão Extraordinária das Mulheres realizou uma audiência pública em Contagem, no dia 3 de 6 de 2018, com a finalidade de debater a violência contra as mulheres. Na referida audiência, foram discutidos os índices de violência contra a mulher, bem como a dificuldade de concessão das medidas protetivas na comarca. Seletou que a concentração dos julgamentos dos crimes de violência contra a mulher e dos crimes comuns na mesma vara, segunda vara, retada o julgamento dos crimes de violência contra a mulher, bem como a concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Destacou o perfil do juiz responsável pela segunda vara, que, de acordo com os vários especialistas, dificulta a concessão das medidas protetivas, tendo em vista que exige a instauração de inquérito policial para que as medidas sejam deferidas. A deputada, diante do exposto, apresentou ao desembargador reivindicação para que o TJMG crie um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, seguindo os padrões do que ocorre em Belo Horizonte. Além disso, ressaltou a criação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Comissão Permanente da Assembleia Legislativa em Minas Gerais, destacando-a como um importante passo na conquista de um espaço institucional de defesa dos direitos da mulher. O presidente do TJ se disse surpreso com os dados relatados e enalteceu a demanda apresentada. Solicitou que a comissão envie ofício com vista a formalizar o pedido para que se inicie estudo de viabilidade de instalação da vara, ponderou que depende disponibilidade orçamentária e que precisa da análise de outros órgãos para deliberar sobre a questão, mas salientou que está empenhado na busca pela solução da questão. Com relação ao perfil do juiz responsável pelos julgamentos de crimes contra a mulher, rememorou o princípio constitucional da inamovibilidade para explicar a impossibilidade de sua substituição, mas afirmou que com a criação da vara especializada vai empenhar-se para designar um juiz com maior sensibilidade para essas questões. Respondeu ao ser questionado pela deputada que não pode fixar prazo para responder a demanda, por ser uma decisão que não cabe somente a ele e que depende dos estudos prévios. Lembrou da reunião que teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, na qual ela reforçou a importância de dar celeridade aos julgamentos de feminicídio. Destacou que o TJMG realizou recentemente um mutirão para julgar os processos de violência contra a mulher na semana em que aconteceu a campanha Justiça pela Paz em Casa. Além disso, salientou a importância da desjudicialização de determinadas matérias, ou seja, da abertura do tribunal para ouvir as demandas da população. Relatou que se sente bastante impactado quanto aos casos da violência contra a mulher e que esse é um problema social e criminal. A desembargadora Alice de Souza e Bichal se comprometeu com a demanda e com a realização dos estudos de viabilidade necessários para a implantação dos juizados. Destacou que a recente publicação da resolução que criou em Belo Horizonte quatro juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes do previsto na lei Maria da Penha faz com que os outros municípios também almejem esse progresso. Emelinda de Fátima e Irene de Melo relatou casos de mulheres de contagem que estão em casas de proteção e têm medidas protetivas indeferidas. Recordou a edição da resolução do TJ que dispõe que nas comarcas de interior, onde houver duas ou mais varas criminais, o juiz da segunda vara criminal será responsável por julgar causas decorrentes das práticas de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que de acordo com ela em contagem piorou a situação, já que concentrou os processos em uma vara na qual o juiz não tem afinidade com as premissas da lei Maria da Penha. Rita Diniz concordou com o relato que essa resolução piorou a situação dos julgamentos das causas decorrentes da prática de violência doméstica, familiar em contagem. Congratulou o presidente pela disponibilidade de debater a questão e por se mostrar empenhado na criação da vara especializada. Geraldo Aparecida corroborou a fala do presidente referente à dificuldade de atender demandas variadas com orçamento reduzido. Também elogiou o desembargador Nessa Omicias por não furtar ao debate pela disposição em solucionar o pedido. Disse compreender a dificuldade em fixar prazo para atender a reivindicação, mas espera que seja o mais breve possível. Ana Cláudia Braga Areias Pinheiro Pinto destacou que por sua atuação no núcleo especializado de defesa da mulher em situação de violência na Defensoria Pública de Minas Gerais, percebe que na maioria dos casos a concessão de medida protetiva não é suficiente. Pontuou que a criação do juizado especializado ajudaria a quebrar o ciclo de violência, além de facilitar o processo para as mulheres que sofrem violência que já estão vivenciando um grande desgaste. Por fim, a deputada Marília Campos destacou que está confiante na rápida solução da questão do TJNG. Declarou que quando uma mulher sofre violência, todas ficam abaladas e incomodadas. Além disso, frisou a importância de se trabalhar em rede para reduzir os índices de violência contra as mulheres. Conclusão. A Comissão Extraordinária de Mulheres cumpriu a finalidade da visita ao demonstrar ao presidente do TJ a necessidade de criação de um juizado de violência doméstica em contagem. A deputada Marília Campos comprometeu-se, conforme solicitado, a encaminhar o ofício por meio do seu gabinete, com vistas a formalizar o pedido para que o tribunal dê início aos estudos necessários da implantação do juizado. Quero aproveitar para informar que essa solicitação que foi feita pelo presidente do TJ, de que o gabinete encaminhasse o ofício apresentando a demanda de criação de um juizado especial em contagem, já foi entregue ao Tribunal de Justiça e aguardamos a agilidade para que o tribunal tome uma decisão em relação à demanda apresentada. Em discussão, o relatório apresentado. Em votação, a deputada e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório de visita. Eu quero... Nós vamos agora apresentar o relatório final, apresentando todas as discussões, debates, resoluções que foram feitas pela Comissão Extraordinária das Mulheres, nesse período em que eu presidi a comissão. Eu avoco para mim a condição de apresentar o relatório sintético, deste trabalho. A Comissão Extraordinária de Mulheres cumpriu um importante papel de mobilização e articulação em torno de uma agenda progressista e feminista. Por meio delas, mulheres tiveram mais voz e vez na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Numa casa composta por 77 parlamentares, dentre eles apenas seis deputadas mulheres, garantir espaço de fala e protagonismo para as mulheres no debate público requer coragem e ousadia. E foi exatamente assim que, para além de denúncias e reivindicações, foram construídas estratégias para o enfrentamento dos problemas apresentados. A Comissão Extraordinária de Mulheres passou a existir na Assembleia em 2015, com a previsão de atuação por dois anos, encerrando suas atividades em dezembro de 2016. Por reivindicação das lideranças feministas, foi reinstalada em 5 de julho de 2017, ainda como comissão extraordinária, mas com o compromisso de tornar-se permanente. Foram realizadas mais de 30 reuniões em cerca de um ano, incluindo audiências públicas e reuniões com convidadas. E convidados. Pelo trabalho realizado e pela luta constante das mulheres, no dia 23 de julho de 2018, o projeto de resolução número 49, barra 2017, que cria a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi aprovado por 40 deputados e deputadas que estavam no plenário, dando origem à resolução 5.522, de 6 de agosto de 2018. Essa vitória foi um reconhecimento da relevância que a comissão alcançou, constituindo-se como um espaço legítimo das mineiras, que agora contarão com mais respaldo institucional para conquistarem resultados ainda mais consistentes e efetivos. Por meio da Comissão Extraordinária das Mulheres, trabalhamos para a revogação da Portaria 3, barra 2016, da Vara Cível da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, a qual convocou o abrigamento compulsório direto da maternidade de bebês de mães suspeitas de serem usuárias de drogas com trajetória de rua ou situação de vulnerabilidade social. Realizamos reuniões com o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Belo Horizonte, que foram determinantes para a resolução deste grande impasse. Conforme demonstrado nesse relatório final, houve significativa redução no número de abrigamentos após a revogação, indicando a efetividade da nossa intervenção articulada e coletiva. Outra importante conquista foi a regulamentação da Lei Complementar nº 116, de 2011, no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A lei dispõe sobre assédio moral e sexual na administração pública e foi regulamentada por meio de deliberação nº 2.667, de 2017, iniciativa que acolheu a forte mobilização do coletivo de mulheres desta casa. O contínuo diálogo com diversos movimentos e segmentos da população marca o compromisso desta comissão, agora permanente, em ser um espaço protagonizado pelas mulheres, cientes das limitações de abranger todo o Estado. Com suas demandas e especificidades, temos nos esforçado para levar a Assembleia Legislativa para mais perto da população dentro do possível. No dia 8 de março deste ano de Internacional da Mulher, realizamos uma audiência pública na Praça 7, no coração da capital mineira. Foi uma iniciativa inédita, precedida pela participação assídua de representantes de mais de 50 entidades de Belo Horizonte e da região metropolitana, em reuniões de planejamento que aconteceram por dois meses. permanecemos por mais de oito horas em praça pública, promovendo debates sobre temas variados e com microfone aberto para todas as interessadas. Um dia importante que marcou a nossa capacidade de resistência e luta. A vocação de estar perto das pessoas também levou a comissão para audiências em Vespasiano e Contagem. Visitamos ainda ocupações, abrigos, o Ambulatório Trans do Hospital Eduardo de Menezes, a chefia da Polícia Civil e o Tribunal de Justiça, de forma a dar visibilidade a questões relevantes e atuar na resolução de problemas que impactam diretamente a vida das mulheres do nosso Estado. Reconhecendo que a violência ainda é uma pauta recorrente e que afeta direta e indiretamente vários aspectos da vida das mulheres, entendemos que o enfoque dos debates deveria ir além da denúncia e da vitimização. Assim, incentivamos os movimentos feministas a reivindicar recursos no plano plurianual da ação governamental PPAG por meio da Comissão da Participação Popular. Considerando que não se faz política sem investimento, as mulheres se organizaram, para intervir no orçamento do Estado, demonstrando a força da participação política. Conseguimos aprovar recursos para várias ações de enfrentamento da violência contra a mulher. Destacamos a realização, por dois anos consecutivos, da capacitação de policiais militares que compõem a patrulha de violência doméstica em diferentes regiões do Estado. Também foram liberados recentemente recursos para a reforma do prédio que abrigará a Casa da Mulher Mineira, possibilitando mais conforto e melhor atendimento para as vítimas. A Comissão Extraordinária das Mulheres se empenhou ainda na resistência ao desmonte, promovido por um governo federal ilegítimo, antipopular e antinacional e seus efeitos particularmente nefastos sobre as mulheres. Foi o caso da PEC, do Teto dos Gastos, da Reforma Trabalhista, da Reforma da Previdência e da Terceirização Irrestrita, amplamente debatidas e denunciadas em audiências públicas. Também foram debatidos os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o modelo de parto humanizado do Hospital Sofia Feldman, a situação das mulheres privadas de liberdade, a luta antimanicomial sobre a perspectiva feminista, a representação das mulheres na mídia, bem como o gênero feminino na linguagem e na literatura em audiência pública que realizamos na Academia Mineira de Letras. O diálogo com os movimentos e coletivo de mulheres negras fortaleceu a compreensão dos efeitos perversos do machismo e do racismo na vida dessas mulheres, os quais intensificam as opressões, o preconceito e a exclusão social. Sabemos quem são as que mais sofrem em tempos de crise e que retrocessos custam a vida de mulheres de todos nós, a vida de mulheres de nós. milhares de mulheres. É por essas razões que o feminismo, enquanto concepção política, orienta-nos na luta por uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos. A democracia exige o compromisso com a defesa dos direitos das mulheres. Começamos agora a escrever novas páginas dessa história de dignidade, luta e afetos em busca de uma sociedade sem violências, sem machismo, sem misoginia, com liberdade, igualdade e justiça. Sigamos unidas por esses ideais em defesa da vida, aprofundando o trabalho nos diversos eixos de atuação que orientam a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a promoção da igualdade entre homens e mulheres e o combate à discriminação de qualquer natureza, o estímulo à ampliação da representação feminina na política, o fomento a políticas públicas, sociais e econômicas pertinentes às mulheres, a promoção da autonomia das mulheres e o combate às violências e ao feminicídio, à garantia de espaços de visibilidade e discussão de temáticas que impactam a vida das mulheres em diferentes áreas. Agradecemos de coração as mulheres que lutam cotidianamente pela vida e por mais dignidade, às militantes dos movimentos feministas e de mulheres, às especialistas e pesquisadoras dos temas dos quais tratamos, às deputadas na Assembleia Legislativa, também aos deputados que participaram dos debates... Eu quero acrescentar aqui... As deputadas na Assembleia Legislativa, também aos deputados que participaram e que apoiaram e a todos e todas que tornaram possível essa importante vitória. Percorremos juntas o caminho até aqui, certas de que ainda temos muito a avançar. Precisamos de mais mulheres no Congresso Nacional, em todas as casas legislativas e em todos os espaços de poder e decisão. Em âmbito estadual, precisamos ainda aprovar a proposta de emenda à Constituição nº 16, barra 2015, que garante a presença de ao menos uma mulher na mesa da Assembleia Legislativa. Interrompendo a leitura do nosso relatório, eu quero dar boas-vindas aos estudantes e às estudantes da PUC, do quarto período de direito de contagem, de Betim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos agora na audiência da Comissão Extraordinária de Mulheres. Estou fazendo o relatório final dessa comissão. Tivemos, como vocês podem ter observado nesse rápido relatório, que nós conquistamos mais um espaço, que agora essa comissão, que era extraordinária, se transforma em comissão permanente, o que não deixa de ser uma grande conquista para as mulheres, para disputar a nossa agenda e nós termos mais um espaço institucional de luta e de organização das mulheres no nosso Estado. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Continuando, então, a leitura do relatório, na próxima legislatura, eu quero só acrescentar aqui nesse parágrafo ainda o nosso agradecimento a todas as consultoras e consultores que contribuíram para que essa comissão extraordinária... Nós não tivemos uma consultoria fixa, mas que fez um rodízio, mas que possibilitou um aprendizado, acredito eu, não só para mim, como deputada, mas também criando a nova cultura na casa. Então, agradecer para vocês que estão aqui hoje, mas agradecer o enorme empenho, o compromisso, e acredito que entusiasmo também de todas as consultoras e consultores que participaram da nossa comissão, inclusive da nossa ousadia, que foi fazer o nosso 8 de março na Praça 7. Bom, então, continuando, quero que acrescente aqui esse agradecimento. E na próxima legislatura, contaremos com 10 deputadas, para informar para vocês, nós somos apenas 6, crescemos para 10 deputadas. Contaremos com 10 deputadas, fato que muito nos alegra. Acreditamos que o nosso trabalho contribuiu para mais essa ampliação na representatividade feminina no Legislativo Mineiro. O nosso maior desafio será atuarmos de maneira conjunta em prol da vida e dos direitos de todas e de todos. Essa conquista só nos incentiva a seguir na luta, unidas por uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Muito bem. Vou bater palma. Não tem mais. Não ainda. Eu vou ter que ainda ler esse aqui. Bom, então, eu fico... Bom, então, vamos submeter o nosso relatório. Fica a palavra, deputada. Para discutir. Eu queria parabenizar a deputada Marília pelo trabalho que ela realizou com essa comissão. Eu sei que a luta dela foi árdua. Não tive participação e confesso como ela teve. Não tive tanta garra. Então, essa conquista nossa de uma comissão permanente, e também se viermos a conquistar a PEC, colocarmos uma mulher na mesa, Marília, é a imagem dessa conquista nossa aqui na Assembleia. A justiça tem que ser feita. É a imagem dessa conquista nossa, com o trabalho dela, com a dedicação dela à causa das mulheres. E nós, como colega, queremos agradecer. E eu acredito que esse pequeno crescimento que nós tivemos aqui na casa, pelo menos agora já somos mais de 10%, somos 13%, me parece, não éramos nem 10%. Eu acredito que a sua participação foi muito importante para que isso acontecesse. Eu acho que o trabalho dessa comissão incentivou as mulheres a participarem mesmo. Porque o nosso primeiro tema foi a participação feminina na política. Foi o primeiro tema que nós adotamos aqui na comissão, que nós discutimos no Dia Internacional da Mulher. Então, eu acho que esse trabalho, durante esse tempo, fez desenvolver e crescer o interesse. E isso, com certeza, motivou o aumento da nossa bancada feminina, que vai acontecer em fevereiro. Então, eu quero agradecer, Marília, pelo seu empenho e pela dedicação em prol da nossa causa das mulheres. Deputado Cristiano, vem caminhar. Bom, eu queria, Marília, parabenizar o belo trabalho que essa comissão fez na casa. Eu tenho plena concordância que os espaços de poder no nosso país são espaços, assim como outros espaços, extremamente machistas. Então, a constituição da comissão, ela pôde trazer o debate das desigualdades entre homens e mulheres, não só no nosso país, como também no nosso Estado, também em Minas Gerais. E alguns avanços nós tivemos ainda que pequenos. Eu acho que a criação da comissão extraordinária, e depois, numa luta que vocês tiveram transformando em comissão permanente, no regimento aqui da Assembleia, foi fundamental. Aqui, os encaminhamentos que são feitos pela comissão apontando políticas públicas foram importantes. Nós também tivemos a possibilidade de colaborar no debate do enfrentamento à violência contra a mulher. Eu fui autor da lei de atendimento para eliminar a mulher vítima da violência, tentando organizar os serviços públicos, a capacitação dos profissionais da mulher vítima. Em Minas, nós temos quase 40, mulheres, em média, que sofrem de violência doméstica por dia, um número muito alto. E como o Estado e o Poder Público estão organizados para fazer esse acolhimento? Na verdade, é um tipo de matéria que seria bom que nem precisasse existir. Se eu preciso organizar o atendimento à mulher vítima da violência, é que, lamentavelmente, as mulheres estão sofrendo da violência. Então, esse projeto foi sancionado pelo governador, e nós temos outro agora, que eu acho que será importante a comissão estar junto conosco, que propõe uma bolsa transitória para a mulher que é dependente econômica do agressor, por causa da reincidência. Às vezes, a mulher e os dependentes econômicos, no ambiente, não têm como sair de casa porque não têm uma perspectiva de subsistência. Então, o Estado tem que garantir. Mas a Lei Maria da Penha fala que o sujeito agressor pode pagar uma pensão. Não paga. É verdade que não paga. Passa alguns dias na cadeia, não paga. O Estado tem que realmente ser o agente responsável para garantir essa perspectiva de uma nova vida para essas mulheres. Então, a gente combina um período de uma bolsa transitória, combinado com uma requalificação ou qualificação profissional, mais a inserção de maneira prioritária no mercado de trabalho, combinado com as informações do sistema de emprego. Então, é um projeto que eu acho que é importante para a gente continuar fazendo esse enfrentamento à violência sofrida pelas mulheres no nosso país. E a gente aqui nessa luta danada para tentar fazer com que em Minas a gente caminhe um pouco, caminhe um pouco contra a desigualdade, contra a violência, o desemprego, contra a questão dos menores salários. E, depois de décadas, o Brasil também tentando, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. Tivemos uma criação de uma Secretaria Nacional Extraordinária das Mulheres. Hoje, aqui no Estado, nós temos uma subsecretaria de Mulheres na Secretaria de Direitos Humanos. E agora a gente vê o Brasil num dilema de dois projetos. Um projeto que propõe aprofundar a luta contra as desigualdades com as mulheres e outro projeto, de maneira clara, naturaliza ou, então, aprofunda essas desigualdades e não aprofunda a luta. Isso está muito claro nos dois discursos que a gente está percebendo nesse período eleitoral. Há alguns que acham que a mulher tem que ganhar menos, porque engravida. Há aqueles que acham que a licença de maternidade é um fardo para o empregador. Há aqueles que naturalizam, então, e eu falo de violência contra a mulher, não é possível fazer o enfrentamento à violência numa sociedade que propõe e promove o ódio, a violência, a intolerância. Então, como eu vou conseguir avançar nessa questão da igualdade entre os homens e as mulheres, entre os homens, entre eles mesmos, entre as mulheres mesmos e entre os gêneros, se eu acredito numa proposta que entende que o caminho e a saída para resolver os problemas do Brasil seria o caminho da violência. Então, que nessa reflexão, claro, sem diminuir as conquistas que foram importantes, mas que a gente não tenha dúvida de quais são os desafios para o Brasil, dependendo da escolha que o nosso país fizer. Mas, de toda forma, que a comissão saiba que tem aqui, no nosso mandato, como foi nesses quatro anos, continuará tendo nos próximos quatro anos. Aqui, todos nós três, tivemos a oportunidade de sermos reeleitos pelo povo de Minas Gerais, por defendermos as nossas ideias, as pessoas compreenderem como elas são importantes, poderá ter aqui, na nossa luta, na nossa caminhada, essa parceria. Eu falo que, no dia 8 de março, os deputados, os políticos, gostam de fazer homenagem às mulheres, às mulheres, às nossas homenagens. E eu sempre digo que as mulheres, mais do que a nossa homenagem, a nossa luta. Parabéns. Obrigado, Marília. Muito obrigada, deputado Cristiano, deputada Celise. Primeiro, eu queria informar que nós solicitamos à mesa diretora que publique esse relatório das atividades da Comissão das Mulheres, porque já começam a nos procurar câmaras de vereadores, outras assembleias, para relatar dessa experiência de ter uma comissão de mulheres ou dos direitos das mulheres dentro do espaço institucional. Então, a gente, tendo um relatório, a gente pode enviar e ser uma experiência que seja disseminada, implementada em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas, na própria Câmara Federal, que não tem comissão especial de mulheres, tendo em vista a importância, como foi relatado aqui, da nossa intervenção, que tem para as nossas vidas. Então, nós estamos solicitando que a mesa diretora autorize a publicação de relatórios para que a gente possa distribuir isso para quem possa interessar. E também, a gente que atuou, distribuir para as lideranças locais. A outra questão é a seguinte, nós estaremos encerrando o trabalho da Comissão Extraordinária com a aprovação desse relatório. E a comissão permanente já foi aprovada em plenário todos os nomes que vão compor dessa legislatura a comissão permanente, tanto os membros efetivos como os membros suplentes. Mas ela exige uma formalidade que é fazer a instalação para que a gente possa eleger quem vai presidir essa comissão. Então, a previsão, deputada Celise, deputado Cristiano, é que a gente faça a instalação após o segundo turno do processo eleitoral. Eu queria apenas finalizar dizendo o seguinte, eu cresci muito aqui nesse espaço, eu falo que a questão do feminismo, eu não me considerava uma liderança feminista. E eu digo hoje com tranquilidade que essa experiência aqui na Assembleia Legislativa me permitiu crescer muito com os movimentos, me permitiu crescer muito com as lutas das mulheres, que aconteceram não só aqui, que aconteceram nas ruas, nas passeatas, nos bairros, nas audiências públicas, porque a mulher, ela não é apenas a maioria da população, ela é uma força social expressiva que eu diria que é a maior força social que nós temos no país. As mulheres, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, elas fazem parte desse público e estão hoje lutando nas ruas e dentro da Assembleia. Então, deputada Celise, eu me tornei feminista aprendendo muito nessa convivência. As mulheres, então, estavam muito nessas lutas. e quando surgiu a oportunidade de a gente criar aqui dentro da Assembleia esse espaço de lua e só fez crescer a necessidade de a gente instalar isso como uma comissão permanente. Quando a gente criou a comissão extraordinária, deputado Cristiano, era um teste. Será que vai dar conta de funcionar semanalmente? Será que a gente terá agenda? Teremos pauta? Teremos luta? Gente, foi um trabalho incansável. Nós trabalhamos muito. Como vocês viram, foram 30 audiências públicas nesse período. Então, tem agenda, tem gente para participar dessa agenda, tem pauta, tem orçamento, tem necessidade de políticas públicas e é para isso que essa comissão vai servir. E mais do que isso, essa comissão também, ela se posiciona perante as questões conjunturais. porque a vida das mulheres não é apenas discutir o aspecto da violência que nos atinge, seja o assédio, a violência física, mas a violência social, porque as mulheres são as primeiras a serem prejudicadas diante da crise. Somos nós as primeiras a perder o emprego, somos nós as primeiras a sofrer nas filas para disputar uma vaga num posto de saúde para disputar uma vaga nas escolas quando vai matricular os filhos. Então, essa, esse cuidado que a gente tem nos sobrecarrega diariamente. Então, aqui, certamente, é um espaço também da gente discutir as nossas lutas perante a conjuntura que eu tenho certeza. Nós estamos apreensivas com o que vai acontecer no nosso país, nós estamos apreensivas com o que vai acontecer também no nosso Estado, porque a disputa que está colocada, ela nos tensiona para possibilidades de violação de direitos constitucionais, mas, mesmo com toda a apreensão que temos, nós, eu particularmente, estou esperançosa de que a gente possa fazer uma virada e de que a gente possa lutar para garantir que os nossos direitos sejam respeitados. Então, essa comissão terá muita vida, muito trabalho, e eu aproveito para já deixar o convite de, logo após o segundo turno, as lideranças sociais, feministas, os parlamentares dessa casa estejam já pré-agendados para a instalação da comissão permanente. Muito obrigada. Então, em votação, o relatório apresentado, o relatório de trabalho apresentado dessa comissão extraordinária de mulheres, o deputado e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da deputada Celise, do deputado Cristiano, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto